Hoje eu vou dançar de frente Vai relaxa e bota Bota a mão na minha cintura e faz do jeito que tu gosta Bota a mão na minha cintura e faz do jeito que tu gosta Vai relaxa e bota Vai relaxa e bota Vai relaxa e bota Hoje eu vou dançar de frente, hoje eu vou dançar de encosta Hoje eu vou dançar de frente, hoje eu vou dançar de encosta Com a MC Rayara no minuto você gosta Vai relaxa e bota Bota a mão na minha cintura e faz do jeito que tu gosta Bota a mão na minha cintura e faz do jeito que tu gosta Vai relaxa e bota Vai relaxa e bota Vai relaxa e bota Obrigado.